Uma bebê menina surpreendeu a todos, especialmente seus pais, ao ficarem em pé com apenas dois meses de vida. Agora com quase um ano de vida, a pequena já fica totalmente em pé sozinha. De acordo com a clínica Mayo, o esperado é que os bebês fiquem em pé sozinhos a partir dos nove meses de vida. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. A pequena Lula de Kingswood, na Inglaterra, já começou a surpreender seus pais, Tessera Finn Johnston, de 31 anos, e Emily Derrick, de 23 anos, assim que saiu da maternidade. Isto porque, de acordo com o casal, desde essa época, a pequena já estava conseguindo sustentar a própria cabeça. Conseguir sustentar a cabeça é algo que bebês costumam desenvolver a partir dos quatro meses de vida. O pai, Tessera, relatou em entrevista a um jornal britânico que, desde quando deixaram o hospital, ela começou a conseguir sustentar a cabeça por apenas alguns segundos. E isso não era esperado para a idade dela. Quando a sua filha tinha cerca de um mês de vida, Tessera foi surpreendido novamente. Com cerca de um mês, ela estava choramingando um pouco, então ele tentou sentá-la no joelho para acalmá-la. Mas ao invés de sentar, ela ficou em pé em cima dos seus joelhos e não quis saber de sentar. Ela fez isso mais algumas vezes nas semanas seguintes, então ele tentou colocá-la em pé e ela ficou. Aos três meses de vida, a bebê que nasceu no dia 31 de janeiro de 2020 já era capaz de ficar em pé sozinha. Ela parece ser bem fortinha. Além disso, ela não era muito pesada. Ela nasceu pesando 2,5 quilos. Os pais acham que juntando a força e o fato de ser leve, fez com que ela tivesse maior facilidade para ficar em pé. A pequena Lula é um caso raro. Fato, infelizmente. Ainda não é possível saber se seu feito é um recorde. Isto porque o Guinness World Record registra apenas o recorde do bebê que andou mais cedo. Ficar em pé mais cedo não é registrado como um recorde. O atual recorde de bebê que andou mais cedo é de Ruben Robson, que andou aos seis meses de vida. A fofa Lula ainda não andava com apenas dois meses, mas quem sabe daqui a pouco ela não consegue fazer algo inovador mais uma vez e ter um recorde. O jeito é esperar para descobrir. Que linda, né? O pequeno Ruben Robson, quando começou a engatinhar com apenas três meses de idade, sua mãe teve um palpite de que ele aprenderia rápido. Mas o menino surpreendeu os especialistas ao se levantar e começar a andar com apenas seis meses de idade. Especialistas em desenvolvimento infantil dizem que é quase inacreditável que Ruben esteja andando em uma idade em que a maioria dos bebês ainda está aprendendo a se sentar. Sua mãe não conseguia acreditar no que estava vendo. O pequeno bebê simplesmente se levantou e começou a andar pela sala da frente do nada. Ruben nasceu no dia 23 de julho do ano passado, pesando seis libras e duas onças. Em setembro, ele estava rastejando sobre as mãos e joelhos e começou a andar sem ajuda. A sua mãe, senhora Robson, disse que seus dois filhos mais velhos, Marcos de 17 anos e Yasmin de 3, eram os primeiros a andar. Marcos estava andando aos dez meses e Yasmin aos nove. Mas nenhum dos dois se levantou tão rapidamente quanto o irmão mais novo. Que incrível! Serão crianças espertíssimas futuramente. Obrigado por estar conosco e até mais! Legenda Adriana Zanotto